Está no ar mais um CPL Show. Boa noite, Pedro Landergraf. Olá, amigos do canal PL. Estamos começando agora mais um CPL Show aqui no CPL. Rafaela, como vai? Tudo bem? Tudo bom. Fala oi aí para todos os telespectadores que estão acompanhando o nosso programa nesse momento. Olá, pessoal do canal Pedro Landergraf. Hoje é um programa especial. Hoje é um programa especial. Rafaela está completando 21 anos de idade. Parabéns, Rafaela, parabéns. Não é possibilidade. Vamos lá. Olha, as perguntas hoje. Pode ir. Eu? Então vai. Dêem-me suas perguntas. Primeira pergunta. Que na verdade não é uma pergunta, né? Prendi. Pergunta. Chuck Norris motoqueiro. Perguntou. É o Chuck Norris, cara. Falou, quer dizer. Rafaela é gata bonita mesmo e morena. Olha, realmente, olha, como é que é desnecessário, é bonita. Desnecessário. Nossa, isso aqui é um cotovelo, hein? E a Rafaela tem essa? Próxima pergunta. Obrigada, Chuck Norris motoqueiro. Garagem do Eutonis Santana. Rafaela, você gosta de Mavericks? Um abraço para o casal. Um abraço, meu querido. A Rafaela vai responder nesse momento a pergunta. Eu gosto de Mavericks, apesar, eu acho que eu nunca me pareço. O André Santana tem um... É o que ele está reformando. Exatamente. Eu vi o André de perto que ele está reformando, mas um, assim, que não esteja reformando eu nunca vi, eu acho. Mas eu gosto. Eu gosto de Mavericks também. Próxima pergunta é do PH Dupa. Mais um ótimo vídeo. Show de Dupa. Rafaela sempre sincera. Rafaela, qual mania de velho que você não gosta do Pedro? Primeira pergunta. Bom, vamos lá. Essa pergunta é a pergunta que você tem que responder para os três espectadores. O que eu reclamo, Pedro, de velho, se eu gostei? Tem algumas músicas que ele ouve que eu não gosto. Porque eu quase não gosto. Eu gosto de músicas antigas, mas internacionais. Os brasileiros eu quase não gosto tanto. Então tem algumas músicas que ele ouve. Ah, o que é a Rafaela? É, se for a Rafaela, eu odeio. Eu gosto. A Rafaela, eu gosto. Próxima pergunta. Vamos lá. Pedro, seus pais também gostam de antiguidades? Ah, não gostam não, sabe? No início eles não gostavam mesmo, continuam não gostando. Hoje eu moro somente com a minha mãe. Mas hoje eles só... A minha mãe só atura. Ela gosta, ela diz respeito. Ela fala que é melhor mexer com esse tipo de coisa do que mexer com droga, por exemplo. Eles não pegam no seu pé por causa de tantos carros para garagem em antiguidade? Ah, pega sim. Teve uma época que eu cheguei a ter três carros aqui. Como hoje, por exemplo, né? Mas na época eu estava entupido aqui porque tinha o Fusca aqui e a outra Brasília. Agora ela está mais espalhada e ficou melhor. O gol não está aqui porque minha mãe saiu. Galera, nada de descortir os vídeos da Rafaela. Adoro essa menina. Essa música é da minha infância. Eu achava que era do A-Rá, só que não. Abraços, querido. Meu querido, o A-Rá é sensacional, né? Adoro A-Rá. Um abraço ao PH Lima. E o Rú, você gosta? Não. João Paulo Potiguar. Pedrão, fiz um vídeo recente no meu canal... É o João Paulo daquele João Paulo também, ó. Nossa. Ele morreu aqui. Pedrão, fiz um vídeo recentemente no meu canal de uma grande exposição que está acontecendo em Salvador. Entre muitos carros, destaquei uma Brasília que tenho certeza que você irá gostar. Abraço ao casal antigo mobilista. Um abraço, meu querido. Realmente, o que atrapalha um pouco a convivência com os amigos é a distância mesmo. Então, infelizmente, eu não vou poder comparecer. Pelo menos, não já. Um abraço ao João Paulo. Um abraço ao João Paulo. E um abraço ao Daniel também. Eu fiz. E você? Pergunta. Vi que perguntaram dos carros... Ah, o Seat Córdova e Pisa lá, né? O Polo, o Classic. Quem quiser informações... Ah, então o WhatsApp do cara aqui. O WhatsApp do cara. Quem quiser saber mais sobre o Seat Córdova... É o Eu Fiz e Você. Chamo o cara. O do Eu Fiz e Você. Vamos lá, então. Uma grande aqui, hein? Bem grande, aliás. Ah, meu Deus. André Felipe Riente diz... Boa noite, Pedro e Rafaela. Gostei, Rafaela. Quem dá um dislike tem que lavar uma louça e outras coisas mais. Grande Pedro, quando vejo você falando na Brasília, me dá muita saudade, pois já dirigiu uma há uns 20 anos atrás. Esse carro foi do meu pai. Passou para mim e depois para o meu irmão. Tive também um Escort Motor CHT 1.6 da Renault. Quando vendi meu Escort, tive febre e fiquei em depressão. O carro era do caralho. Nossa, eu fiz a falar isso aqui. Hoje, não tenho mais essas raridades boas. Será muito legal ver você falar do Corcel, Belrei. Meus familiares tiveram e eu achava um luxo andar no Belrei. Hoje, infelizmente, não tenho mais carros antigos, pois para sustentar meu salário de professor do estado do Rio, está uma lástima, pois o vagabundo do governador, pezão, não está pagando os aposentados e está pagando os professores no 10º dia do mês. Vou receber salário agora dia 14 de 8 de 2017, meio do mês. Enquanto ele, o governador, fica comprando avião, a jata, o luxo, o funcionalismo carioca está passando fome. Então, quem não tem outra fonte de renda, atualmente, tem um Sandrinho 1.6, parecido com o motor que tive no meu Escort. Só que a derivação do motor Renault agora tem o nome de K7G. Hoje, não poderia colocar um carro raro para estragar na BR-101, mais conhecida aqui como Avenida Brasil. Essa via é violenta devido aos assaltos e perigosa, pois você está andando bem a 90 km por hora e, de repente, tem em parar rápido. Se eu, atualmente, não tivesse ABS, já teria porrado na traseira de alguém. Parabéns ao casal pelo canal CPL Show e quero ver vocês andando no golzinho batedeira, como era chamado aqui no Rio. Vamos! Sou um fã de vocês, parabéns pelo papo extrovertido, sucesso, foi pena eu e minha esposa não termos ido a ler minha exposição. Gente, eu tive que corrigir prova. Deixa eu me aproximar da câmera, porque, às vezes, eu queria falar... Não, ele falou mesmo, mas ele falou uma coisa interessante. Eu vou falar só para o pessoal fazer uns comentários mais resumidos. Meu cabelo está uma porcaria hoje. Olha, quem quiser, o estado do Rio de Janeiro... O estado do Rio de Janeiro está um caos total, né? O estado, o Rio de Janeiro em si... Então, quem quiser saber as minhas posições políticas, eu falo mais abertamente sobre isso no programa Auto Hora. Auto Hora, terça-feira, às 7 horas, aqui no canal PL. É 7 horas, 7 horas eu estou ao vivo e na última terça foi o primeiro, agora tem o próximo agora na próxima terça-feira. Vai, Fala, próxima pergunta. Mas de perto? Vamos fazer de perto. Eu vou sair gorda. Vai, vai, vai. Vai lá, vai lá, vai lá, vai. João Felipe Dutra. Pedro e Rafaela, queria a opinião de vocês sobre o Renault Gordini. O Renault Gordini tem o Joaquim Leme, mas o cara não vai permitir que filme ele, sabe? Ele está com o motor de Fusca, ele está praticamente, acho que, montado em cima de um Fusca mesmo. É lamentável, porque o motor dele não era Volkswagen. João Felipe Dutra, novamente. Pedro e Rafaela, o que vocês acham de pessoas que têm carros fabricados há mais de 20 ou 30 anos, mas que pouco rodaram ou são praticamente zero? A questão é sobre comprar um automóvel e simplesmente guardá-lo sem usufruir dele. Abraços. Na realidade, deixa eu pôr a câmera aqui, na realidade, a gente vai gravando aqui e vai tudo em tempo real pra você. Nossa, que loucura. Vai. Vai. Na realidade, antigamente, o pessoal fazia muito isso. Na época, hoje não mais. Na época, era investimento você comprar um carro. Hoje não, não é mais, sabe? Hoje em dia você sabe comprar um carro é prejuízo. Na época também, acho que eventualmente podia ser. Não tanto como é hoje. Então, o pessoal via isso aí como um investimento. Então, muita gente comprava o carro e deixava guardado porque valorizava. Hoje, pensava isso acontecer. Mas, na época, valorizava. Por isso, a gente encontra hoje carros zero quilômetros. E a maioria deles, na década de 80 e 90, que foi o auge desse costume aí de comprar carro como investimento. Eu acho um desperdício você comprar e guardar, mas... Mas eram outros tempos, eram outros costumes. Eram outros tempos, mas hoje em dia é um desperdício. Hoje não. Hoje acho que é enviado, né? Nossa, o cara te dá muito dinheiro. Um abraço pra hoje outros produtos. É difícil você comprar um carro zero pra usar. Imagina pra deixar guardado. Mickey. Olá, Pedro. Tudo bem? E a Rafa? Ela ainda tem o Gol G4? E o Golf Sapão? E o Vectra é de quem? Um abraço pra vocês. Esse é conectado. Esclareça. Esclareça essa pergunta agora. Bom, o Gol G4 foi vendido por motivos e razões pessoais, que vem ao caso, mas ele foi vendido. E no lugar, nós pegamos o Vectra, entendeu? Então, o Vectra é do meu irmão e do meu pai. Então, entendeu? Então, a gente vendeu e pegou o Vectra. E o Golf Sapão? O Golf Sapão foi trocado no X-Port, mas também já foi vendido também. Era um bom carro. É isso aí. Não desiste da variante, não. Lindo carro. Excelente vídeo. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. De atenção, um grande abraço pra você. Bruninho Garage. Melhor casal do YouTube. Pergunta pra Rafaela. O que ela acha do estilo old school? Old school? Que maravilha. Vamos falar um pouco sobre o estilo old school. Eu adoro. Estou apaixonada desse volante. Realmente, um abraço aí pro meu amigo André, que estava fabricando aqui os acabamentos, enfim, tudo mais. O que você acha do estilo old school? Eu gosto do estilo old school. Qual era o seu? É, você personalizar o carro, como que tinha de melhor na época? Mas eu gosto mais da originalidade. Eu prezo mais a originalidade do que o estilo old school. Eu percebo que o Pedro gosta mais do estilo old school do que o estilo old school. Ah, eu gosto mesmo, sabe? Eu gosto mesmo. E aí que entra o conflito. Porque eu, eu optaria pela originalidade. O Pedro optaria pelo estilo dele, né? Se eu achar um carro que estiver bem original, eu vou mantê-lo original. Mas se eu achar um carro todo fora do padrão, como é o Casas da Vargas, não faz sentido, não faz sentido eu mantê-lo, pra mim não faz sentido eu fazer tudo, voltar para o original. Já que está fora do padrão aí, que fique do meu jeito mesmo. Mas eu gostaria de tocar o original. Próxima pergunta. Yuri Nardim de Abreu. Pedro, tenho três perguntas para você. Vamos lá. A primeira pergunta é, por que você não gosta de rádios que tocam com cartão de memória Open Drive? Não, não é que eu não gosto. Já tive, já, inclusive, na Maru. Tinha um rádio lá do Pen Drive. É que eu acho que não combina muito com o painel do carro. Então fica meio, não fica muito legal, sabe? Eu prefiro o rádio original. Embora o rádio novo seja mais prático. Você pode pôr um Pen Drive ali. No rádio antigo não tem isso. Mas é, eu acho que é, combina mais com o painel, o rádio da época. Segunda pergunta. Você sabe como me junto desse grupo de WhatsApp que você está? Já está cheio, cara. Não cabe mais ninguém, infelizmente. Me desculpa. Terceira pergunta. Você gosta de carros da linha Fiat Uno, como Fiorino, Elba, Previa e Uno? Gosto sim, gosto sim. Inclusive, já mostramos a Panorama e a Fiat City, a 147 Picap do Jota Pessera JT lá. São carros que me agradam bastante. Vitor Paulini. Muito boa edição na hora que o Fox arranhou a marcha. Pois é, cara. Você vê aquilo ali, foi um imprevisto mesmo, sabe? Não foi... Vitor Paulini, novamente. Você seria um Chevrolet na garagem? Fala dos antigos. Vale também Vectra 16 Válvulas, cara. Gostaria, sim, ao Vectra 16 Válvulas, é uma piada interna lá do grupo. Ou gostaria, sim, né? Recentemente, eu dirigi o Chevrolet GP do meu amigo André. Realmente é um carro gostoso, sim. Eu teria que a gente, claro, tenha algumas preferências e não dá para ter tudo. Se desse para ter tudo, eu teria, sem problema algum. Barrichello. Pedro, qual você prefere? Uno ou Brasília? Uno. Expressa a opinião em... Ah, eu prefiro Uno, sabe? Eu nunca tive Brasília, eu não sei bem, porque eu não posso falar do que eu não tenho. Então, eu não sei, eu nunca tive Brasília, eu não vou falar ou opinar sobre um carro que eu nunca tive, né? É, com certeza. Você teve vários Unos, né? Próxima pergunta. Você teve vários. Próxima pergunta é o José Rogério Ferreira. Valeu, Pedro e Rafaela. Ótimo programa. Pergunta para a Rafaela. Você gosta de Voyage? Está ajudando o Pedro a comprar por um carro desse para que ele possa adquirí-lo? E, Pedro, está difícil encontrar carros com preços razoáveis? Na internet está difícil, Rogério. Está difícil. Na internet não encontramos mais boas ofertas, porque todo mundo vai na onda aí do Mercado Livre, que são preços estipulados lá em cima. Então, realmente é difícil achar boas ofertas na internet. E você ainda acha nas cidades do interior, rodando aí por barcos, pacatos. Mas na internet pode ser que exista alguma oportunidade boa. Mas, no geral, a gente vê carros com preços acima do que supostamente aparentam valer. Está certo? Um grande abraço para o Rogério, que me enviou o rádio lá. Sobre a minha pergunta. É o seguinte. Eu não estou ajudando o Pedro porque eu acho que não é o momento. Não é a hora certa. Porque ele tem dois carros para reforma ainda. Então, não é a hora certa. Vamos prezar a Brasília e a Variante. Aí, depois a gente pensa em outra coisa. E o gol também. Mas, depois a gente pensa em outro carro. Depois a gente pensa em outra coisa. No momento, a gente tem que prezar com o que a gente tem. Depois a gente pensa em outra coisa. É a minha opinião. Pedro, você acha que compensa reformar uma Brasília hoje em dia? Abraço, Fábio e Júnior. Ah, eu acho que compensa sim, cara. Se você gosta do carro... Claro, é muito relativo isso, sabe? Você... Diminui a resposta, vai. Você gasta muito dinheiro para reformar uma Brasília que você não tem apego sentimental nenhum. Então, se for possível, comprou uma pronta. Eu não comprei uma pronta porque eu não tenho dinheiro para fazer isso. Então, muita gente acaba comprando mais barato porque está mais acessível e vai fazendo devagar. É gostoso. Eu prefiro assim. Só que dá mais trabalho mesmo. Tem que ser agilizado porque tem muita pergunta. Bom dia, Pedro e Rafaela. Tenho duas perguntas. Rafaela, você também conheceu algum tipo de objeto antigo? Se sim, faz um vídeo mostrando para a gente. E dois. Vocês não pensam em fazer mais aqueles vídeos mostrando lugares inusitados, tipo aquelas casas antigas e assombradas? Abraços para os dois. Vamos fazer. Estamos pensando em voltar com o CPL Show. Logo, logo a gente está voltando. Estamos planejando aí. O CPL Show. O CPL Backstage. Muita novidade vindo por aí, viu? E eu não tenho objetos antigos, tá? Para a minha pergunta. Eu não tenho objetos antigos, mas eu gostaria de ter alguns. Não igual ao Pedro, mas alguns. Próxima pergunta é Ricardo Santos. O cara matou um gato dentro do Focus arranhando a marcha prática. Realmente, lamentável. Se o cara não consegue dirigir um carro novo, imagina um carro antigo, né? Leandro, como sempre topo os vídeos. Fala para nós, Pedro. Você se fumenta com os seus carros, tipo não deixar ninguém dirigir eles? Não, não, cara. Eu, lógico, dentro do normal. Eu, lógico, eu sou cuidadoso. Mas, se um amigo meu aí quiser dar uma volta, eu não tenho problema nenhum. Eu vou com ele. Mas não tem problema, não. Eu nunca tive ciúme desse negócio de dirigir. Eu só tomo cuidado mesmo. Gol GTS 1990. Olá, Pedro e Rafaela. Você compraria uma Brasília adaptada com o motor AP? Eu compraria. Tenho curiosidade de saber. Não que eu faça, mas... Eu gostaria de andar para ver como é que é, sabe? Mesma coisa, só tem curiosidade de andar num gol a ar, porque você está andando num gol, parece que você está andando num carro mais... Enfim, uma mistura aí. Eu acho que seria interessante dar uma volta aí. Rodrigo Miche. Lembrando que a primeira Brasília que eu tive, o cara colocou o motor AP, eu não vi. Olá, Pedro e Rafaela. Gosto muito do seu canal. Aí vem uma pergunta. Eu aprendi a dirigir com meu pai aos 14 anos, em um corcel azul 1972 em quatro portas. E você e a Rafaela, como aprenderam a dirigir e em que carro? Um grande abraço para vocês. Continuem sempre assim. Eu aprendi a dirigir numa Paraty Bola Branca 1998 CLI. Foi um carro muito gostoso, me marcou bastante e foi na Paraty. Eu ainda estou em aprendizagem. É, está difícil, mas ainda estou em fase de aprendizagem. Lê mais uma aí, tá bom. Eduardo Dedeu Evedoni. Evedoni. Fala, Pedro. O Anuco perguntou sobre o Ibiza e o Córdoba, irmãos do Polo Clássico. Você conheceu a vedada Van, furgão do Polo Clássico e teve a City Inca, irmã da Van, que foi vendida aqui no Brasil junto com os irmãos Ibiza e Córdoba. Inclusive tem uma Inca aqui em Jaú que anda o dia todo fazendo coleta e está um bagaço. Dá vontade de comprar e restaurar. Só uma dúvida, a VW Van compartilha a mesma suspensão com o Polo Clássico? Cara, não sei dizer, mas essa... Como é que é o nome da vãzinha mesmo? Me fugiu o nome. Ai. Essa vãzinha do 7 aí... Puta, eu esqueci o nome mesmo. Ela eu nunca vi. Eu já vi a VW Van, que é a com a frente do Polo Clássico, com a setinha laranja, né? Eu já vi sim. Essa daí eu não sei, cara. Porque às vezes a plataforma é a mesma. Mas é... Por exemplo, no caso de Santana em Versailles, eu não sei se a suspensão era a mesma. Eu acho que não, hein? Pode ser que não seja a mesma. Se não for a mesma, é mais difícil ainda achar a suspensão. Ou talvez seja para adaptar. A da VW Van, que a da VW Van já deve ser difícil. Imagina só a da outra aí, cortada aí. Corta o vídeo, corta o vídeo e depois a gente termina. Corta? Não, tem uma... Porque não tá muito longa. Corta. Tem uma pergunta legal aqui. Não, pode ir, o vídeo avianta, vai. Tem certeza? Tem, mas eu queria terminar porque vai ficar muito comprido. Eu quero que você perca para você. Pedro, eu, Flores Berto Rodrigues, tenho um Fusca 1986, quase todo original. Quanto vale? Ah, isso é muito relativo, sabe? É... É, gente, é difícil, cara. Eu não vou falar quanto vale o seu Fusca, por quê? É complicado. Varia muito da sua região. Varia muito do estado que tá o carro, se eu for o que tá o original. Mas é... Para mim pode valer 10, para fulano pode valer 15, para ciclano pode valer 5. Então é muito relativo mesmo. Mas você que pesquisa, quanto vale mais ou menos um Fusca? Hoje em dia, você vem perguntar o preço de Fusca para mim. O Fusca é um dos carros que tá com o preço mais bagunçado no mercado. Você vê na LX, Fusca anunciada por 20 mil que não vale 5. E você vê, entendeu? É complicado isso daí. Hoje em dia tá muito relativo. Hoje, eu diria que o Fusca 86, todo original, o cara pediu uns 8, 9 mil mais ou menos. Depende muito do estado, eu só tô chutando pra isso aqui, porque é o que eu vejo. É a bagunça aí da web, cara. Tem mais prazer. Grande abraço aí. Lê mais uma, depois, pessoal, muita pergunta aqui. Lê mais uma, as outras, nós respondemos na semana que vem. Tudo bem, daí eu... Rafael, antes de conhecer o Pedro, você já gostava ou entendia algo sobre carros? Ou isso começou a fazer parte da sua rotina depois de conhecer ele? E eu já vou responder a próxima pergunta aqui. É que, Pedro, você gosta do Fusca? Eu gosto, sim, cara. Eu não tenho mais, porque eu tenho a variante aqui pra continuar. Tem a Brasília, que tá o foco principal, que em breve... Enfim, vamos saber. E o Gol também, que a minha mãe tá utilizando ele bastante ultimamente. Então, eu não tenho espaço nem condições pra ter um Fusca agora. Gostaria de ter, sabe? Mas eu tenho outros planos aí. Então, a gente tem que escolher. Então, eu acho que, infelizmente, é uma coisa que vai ficar na vontade mesmo. Mas eu gosto muito. Eu vou responder a minha aqui. Gente, deixa eu contar pra vocês que antes de conhecer o Pedro, eu odiava carro do tipo. Meu pai falava do teu Fusca, eu abominava. Eu falava, pai, pelo amor de Deus, não. Fusca, não. Qualquer carro, menos um Fusca. E qualquer carro, menos uma Brasília. Qualquer carro, menos um Goa. Hoje em dia, eu gosto. Pra começar, você nem sabia. Eu nem existia. É, pra mim, nem existia Goa. Mas, enfim, comecei a gostar depois que eu conheci o Pedro. Porque antes de eu conhecer o Pedro, eu nem fazia ideia, assim, que tinha esse universo todo. E não gostava. Não fazia parte do meu cotidiano. Não gostava, assim, pra mim, ter o meu pai. Mas, hoje em dia, eu gosto. Aprendi, né, assim, algumas coisas sobre o assunto. E graças ao Pedro, que se não fosse ele, eu ia abominar. Até hoje, acho que sim. Pessoal, a gente vai encerrando o programa, porque já tá dando muito tempo aqui. E o pessoal não assiste vídeo muito comprido. E eu acho que fica cansativo também. Então, tem pergunta que vai ficar pra trás aqui. Mas vamos responder no próximo programa. Porque nós temos que encerrar. Porque vai ficar muito comprido o programa. Então, a gente já passou ainda da meta. Então, a Fela, se despeça do pessoal, vai pra semana que vem. Só um grande abraço pra vocês. Ó, domingo agora, eu vou lançar um vídeo no canal, às 8 horas da noite. Polêmico, polêmico. Eu vou falar a verdade sobre o motor a ar do Fusca. A verdade que até hoje ninguém tem coragem de falar no YouTube. Aguarde. Se despeça, por favor. Bom, eu quero agradecer as pessoas que mandaram perguntas. As pessoas que curtiram o meu vídeo. A pessoa que deu deslike vai tomar no olho do rabo. E as pessoas que gostam de mim, muito obrigada. Hoje foi um programa especial do meu aniversário. Fiquei hoje no aniversário, dia 17 de agosto. E é isso. Muito obrigada. Façam perguntas para o próximo programa. E muito obrigada. E é isso, eu acho. E aí, parabéns, parabéns. E aí, eu tenho a chamar de antes. Só Ruth e Raquel. Hoje eu tô o quê? Fez o Ruth e o Raquel. Fiz a Raquel. Fiz a Raquel. E aí, eu tenho a chamar de antes.